Aí o Bruno Mars chegou em Minas Gerais pra cantar uma música. Que música que foi? Don't believe me, this is why! Ai, que legal! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Franklin Medrado. E hoje... Hoje o vídeo tá muito bom, porque eu tô muito... Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Calma aí, vocês não viram ainda. Eu comprei essa planta pra fazer uma publicidade. E aí já fiz a publicidade, mas agora eu não sei mais o que fazer com ela. Então, assim, o que vocês acham dela fazer parte agora dos vídeos? Eu não estou suportando mais. Hoje, meus amigos, hoje é o dia que vocês adoram. Porque hoje é dia de... O MMV. O dia em que a gente passeia pelas coisas que acontecem na internet. Hoje nós vamos passear aqui por esse perfil, ó. O Intolerável. Vamos ver o que a gente acha, se é intolerável mesmo. Tava realista demais. Vai, vô. Sempre já caí, já deu trabalho. É, ele cai de paraquedas. Vai, vô. Ele cai de paraquedas. Sem medo. Você é paraquedista, vô. Sem medo. Ah, é. Simulador de realidade. Vai, vô. Não faz os cursos, meuzinho. Vai, vai dar um... Caiu, caiu. Vai, cai, caiu. Cai, cai, vô. Vai, cai. Cai, 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 caiu. Ai, gol. Puta merda. Nossa. Vô. 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 Gente, o velho está bem. Não posso julgar porque eu faria a mesma coisa. E outra coisa. Ele teve uma experiência única. Tô gostando de um nemino. Mas ele não me dá a bola. O que faz, ó? Olha só. Ninguém escreve fazó. Ninguém faz... Não. Eu nunca li. Ele plantou a discórdia e vazou. Faz assim, ó. Rápido. Faz assim. Vou mostrar um negócio pra vocês. Assim, mãe. Assim, mãe. Olha ali. Lula. Aí, galera. Os dois vão votar no Lula. É isso. Casal petista aí, ó. Você sim. Você vai votar no Lula. Se você votar no Bolsonaro, eu me deixo. A consagração vai lá na Lula. Ah, mas você vai votar no Lula. Ih, Jesus. Que o leitor vai se der a Vivi Bolsonaro. Bolsonaro aqui mesmo. A cara do satanás. É você, satanás. Não façam isso. Você é uma pessoa competitiva? Eu sou muito competitivo, tá, gente? Mano, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Mano, eles tão levando um negócio muito a sério. Eles tão levando um negócio muito a sério. Ou tudo ou nada. E eu quando lembro de algo vergonhoso que fiz há anos atrás. Gente. Gente. Já falei pra vocês que eu trabalhei no zoológico. E era engraçado que, às vezes, quando chegava o pessoal na frente dos chimpanzés, né? Quando o pessoal chegava na frente dos chimpanzés e começava a fazer barulho. Tá, 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 tá. O chimpanzé olhava o pessoal e fazia assim, ó. Cara, eles são incríveis. Eu logo depois de afirmar que não me iludo fácil com ninguém. Gente, tenta pensar aí com cabeça de cavalo. Não, nada a ver, irmão. O que que deve estar passando na cabeça de um cavalo? Tem um outro cavalo. De repente o outro cavalo tira a cabeça. Ah, que bonito, mano. Que bonito. Torneira. A pôr vida cachorra. Eu colocaria também o nome dos gatos assim na testa dele. Eu colocaria um monte de recado pra minha esposa. Porque minha esposa é incrível. O brilho sumindo aos poucos. Ah, coitada. Ela não quer ir pra montanha-russa. Essa é a Suelen. Porque a Suelen, ela paga de aventureira. Ah, vou em tudo, vou em tudo. Quando chegar na hora, ela faz essa cara aí, ó. Amiga, olha, mas disfarçadamente. Ela olhando. Me identifico. Como meus pais iam pra escola, segundo a história dele. Olha, meu pai contando. Meu pai contando a história dele. Mas olha só, eu tô rindo. Mas a verdade não tá. Eu tô rindo, mas a verdade, mano. Meu pai ainda fala que o pai dele não deixava ele estudar. Queimava os livros todos dele. Minha paciência tá igual a dela ultimamente. Pronto. Agora, é indireta pra mim, né, gente? A Regina Rouca. É a Regina Rouca, né? Olha só, falei essa brincadeira aqui com você. Eu vou falar três palavras e você tem que repetir. Presta atenção. Casa. 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 Ovo. Ovo. Errou. Por que que eu errei? Casa. Casa. Ovo. Ovo. Errou. Casa, ovo, errei. Casa, ovo. Errou. Então, eu vi ovo no... 4 motivos para você não entrar no meu quarto se tiver toque. Uma porta não encaixa certinho quando abre. Ah, não. Ah. Por causa, eu nunca te vi isso. Pelo amor de Deus. 2, a mesinha não fica reta na parede. Ah, gente. Não. Pelo amor de Deus. Entorta a mesa. 3, a mesa não fica reta na parede também. O meu professeiro sempre fica caindo no buraco. É só afastar, que aí dá um... 4, nessa pedreira, tava serelete DMS e a porta só fecha se trancar ela. Ah, gente. Olha só. Não, 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 não. Isso aqui é problema de garota rica. Não, eu nunca tive problema com... Vocês têm problema com essas coisas aí? Vocês têm esse negocinho de italk e eu não gosto de ver nada torto? Pelo amor de Deus. A vida é torta. A regra é o caos. Virei agora o Franklin sensitivo, né? Eu colocando a vida fitness que prometi na virada do ano em prática. Olha só. Eu acho que isso daqui é aula de yoga, né? Só eu acho que yoga é soninho, sabe? Não sei bem que tem algumas posições que não dá pra fazer. Chega a doer porque eu sou meio encurtado nas pernas. Mas, cara, só eu acho que yoga... Quando você sai do yoga, dá uma vontade de dormir. Essa é a vida do meu cachorro enquanto eu saio pra trabalhar. Olha que bonitinho. Que foi? Que foi? Me deixa aqui. Eu, hein? Vazou eu e minha amiga disputando quem sofre mais. Isso não tem graça, mano. Tava aqui pensando. Nós podíamos se reunir tudo, mas todo mundo dentro de um barracão. O Moura 10 fazia a confraternização do grupo. Se reunir tudo num barracão, fechar as portas e cebolhar no soco, no box. Mas se arrebentar tudo, descontar tudo que tem de raiva um do outro e intriga, sair no soco. Depois, abri as portas e o que aconteceu lá dentro, lá dentro. Aí segue a amizade nova lá fora. Mas daí todo mundo pegava as raivas aí. E eu ia apanhar bastante, mas ia bater muito, porque tem uns aí que eu queria moe a soco. Mas olha só, deve ser libertador, sabe? Você ter licença pra bater na pessoa que você quer bater. Tipo, depois que você terminar de bater e apanhar também, é óbvio. Tipo, não tem rancor. A gente se bateu, tá tudo bem. Deve ser libertador. Não sei se é, não. Depende de quanto você bate. Ele faz o marketing dele. Tá bem? Desculpa. Ô, véi, pelo amor... Ué, ele foi trazer uma água pra acalmar a pessoa. Não veio vender água, mano. Ele só queria ajudar, mano. Vazou eu sendo tio. Ei. Oi. Cadê teu dinheiro? Pega aí pra mim. É cem reais, hein? Olha o dinheiro dela. Quer trocar? Por quê? Quer trocar esses cem reais por essa nota de dois? Por quê? Porque tu tem mais dinheiro, tu vai ter três notas. Eu só tenho um? É, tu só tem um, aqui tu tem três. Quer trocar? Eu vou trocar? Tu quer trocar? Quero. Depois tu pega. Pronto. Ai, gente, eu não vejo a hora de arranjar uma criança com cem reais. Bem, o difícil é arranjar uma criança com cem reais, né? Eu fiquei com três. Ah, coitado. Fiquei só com um. Obrigado. Com nada. Esse vídeo não pode ser esquecido. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aperta o like. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.